Gente, os nossos políticos não decepcionam. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jovem Scard, eu mesma. Você pode me encontrar em vários lugares. Isso é incrível, isso é maravilhoso. A internet nos permite conversar em diferentes plataformas. E eu estou aqui, novamente, porque eu acabei de gravar um vídeo pro VEDA, mas eu acabei de falar uma notícia que me impede de não gravar novamente. Cá estou eu, porque veja, né, a gente tá rolando agora uma dança das cadeiras aí, porque tem uma galera, vários políticos, interessados em se candidatar pra outras coisas. Então, o nosso querido Geraldo Alckmin, ele saiu da gestão pra virar candidato a presidente, muito provavelmente. Ó. Foro, tá sem foro. E aí, cara, veio no lugar dele o maravilhoso Márcio França, do PSB, que já chegou chegando. Eu acabo de ler uma notícia, que acabou de sair, inclusive, 11 de abril, às 22h43. Veja, a manchete da notícia é, taxa de homicídios em São Paulo é sensacional, diz governador do estado. Sensacional. Márcio França comparou o índice de mortes ao de Miami. E ao do restante do Brasil. Gente, a fala dele foi. O número de São Paulo agora é um número sensacional. A gente está com 7,8 homicídios pra cada 100 mil habitantes. Pra você ter uma ideia, Miami está com 12. Quase 50% a mais do que São Paulo. É. Pra ele, São Paulo está em condições muito melhores na segurança pública, na comparação com o restante do país. Ele vai tentar a reeleição. Esses vices, né? São muito corajosos. Terá uma, como das suas bandeiras, um programa que ele apresentará como alternativa pra combater a violência. É muito impressionante como esses caras sempre arranjam uma alternativa nova. Mas eu não vou falar sobre isso agora. Eu quero voltar, na verdade, pro uso da linguagem. Que é isso que nos toca aqui nesse canal, não é mesmo? Deixa eu te explicar. Quando você fala de um número de violência, você nunca, na sua vida, vai usar um adjetivo como sensacional pra dizer que esse número é incrível. Entendeu? Você vai dizer que os dados mostram que a gente tem uma melhora no quadro de violência. Uma melhora não, uma redução no quadro de violência. Mas você nunca vai dizer que é sensacional. Porque, veja só, você tem 100 mil habitantes, 7,8 homicídios pra cada 100 mil. Você pode dizer que é baixa comparada com outros países. Mas não sensacional, porque você tá falando de morte. A cada 100 mil pessoas, quase 8 pessoas morrem. Em média, 8 pessoas morrem. Então, não existe sensacional na morte. Entende? De ninguém. Então, você não usa o adjetivo sensacional para fazer isso. Esse vídeo vai como vídeo extra. Vou postar agora, porque eu não tô aguentando isso, gente. Postarei já. É só isso que eu tenho pra te dizer. O outro vídeo vem amanhã mesmo. Porque é outro político que falou uma coisa maravilhosa. Então, grande beijo pra você. Curta e compartilhe. E vamos tentar dormir. Chupa essa manga. Viu, gente? Pra governador de São Paulo, você já sabe. É ele, o cara que diz que o número é sensacional. Sensacional é a gente, esse canal, né, gente? Fala sério. Beijo. Tchau, tchau.